Olá gente amiga, mais uma vez nos encontrando por aqui. Hoje vamos adiante na nossa caminhada pelo livro de provérbios, estamos no capítulo 21 e vamos para os versículos então 25, 26 e 27 e que diz assim, o preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. E o 26, algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. E o 27, o sacrifício do perverso é detestável, especialmente quando oferecido com más intenções. Então, mais uma vez, nós estamos aqui observando algumas práticas, né, lá do tempo bem antigo e que de certa forma acontecem, se repetem nos dias de hoje também. Então, vamos observar. A questão do preguiçoso, da pessoa preguiçosa, que realmente também existe e continua existindo, né, é que ela quer ter as coisas, mas não quer ter o trabalho, não quer ter o esforço. E aqui diz que acaba em ruína. E muitas vezes, né, não sempre, tá, mas muitas vezes, a pessoa preguiçosa escolhe enveredar por um caminho errado para obter as coisas, tirar dos outros de maneira furtiva, né, assaltar, roubar, enfim. E justamente porque é bem mais fácil, né, para que que eu vou me desgastar, trabalhar arduamente para conquistar uma coisa, se eu posso, com violência, retirar de uma pessoa que já tem. Não estou dizendo que está certo, né, tá bem entendido isso. Mas muita gente pensa assim, trabalhar é para os tolos. A gente tem que aproveitar a vida. Então, eu imagino que vocês não se enquadram nesse perfil, mas sempre é bom saber, avaliar e observar ao nosso redor. Se temos casos de pessoas que são preguiçosas, e elas costumam ter coisas que já não se sabe de onde que elas podem ter. Alguma coisa suspeita pode estar acontecendo. Depois fala sobre cobiça. E cobiça é algo que faz parte, né, como sentimento da pessoa. E ela tem um lado positivo, se é que eu posso explicar isso, né, por exemplo, ah, eu cobiço ter tal coisa, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, para conseguir chegar lá, conseguir obter isso e tal. Bem, eu não vejo isso como uma cobiça negativa. A cobiça negativa é quando eu cobiço algo de alguém e procuro tirar desta pessoa. Normalmente é assim que todo furto, todo roubo é proveniente de uma cobiça. Eu vi que tal pessoa tem algo e eu vou lá retirar dela. Então, cobiçar no sentido de ter, assim, uma motivação para ir adiante na vida é diferente, certo? Talvez a palavra não seja boa, mas a cobiça que nos leva a sermos pessoas melhores, né, ah, eu, puxa, eu queria ser tanto que nem aquela pessoa, eu vou ver qual é o caminho da vida que essa pessoa tomou para chegar lá. Bem, isso é uma coisa diferente, né, você está procurando um jeito de viver e está se esforçando para isso. O último versículo que foi lido fala de sacrifício, coisa que hoje em dia não usamos. Sacrifícios religiosos no sentido de morte de animais, por exemplo, né, que é uma coisa horrorosa, que obviamente, né, não faz parte da nossa maneira de seguir a vida, de viver a fé. Mas naquela época, né, e até um tempo atrás, existiam sacrifícios de animais em prol dos pecados de algumas pessoas, das pessoas. E muitas pessoas sacrificavam, mas continuavam fazendo errado, né, ah, eu vou lá, mando sacrificar uma ovelha, paguei o meu pecado. Eu vou lá, mando fazer isso, paguei o meu pecado. Pois é, não sacrificamos animais, mas que outros sacrifícios nós fazemos hoje? Às vezes nós fazemos uns acordos com Deus, que tem um cheirinho de sacrifício para encobrir alguma atitude errada, algum erro nosso. Ou seja, quando nós fazemos algo com má intenção. Ah, eu vou doar X para a igreja e assim Deus vai me dispensar, né, de ser uma pessoa boa, correta, etc e tal. Não é por aí que eu vejo. O sacrifício não é para encobrir um erro. O sacrifício, naquela ocasião, era para anular o erro. E a ideia era não voltar a fazê-lo. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. O sacrifício superior. E por isso não precisamos mais matar animais para isto, nem derramar qualquer sangue. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Convido para orar. Obrigado, Pai Celeste, que podemos também neste dia estarmos unidos contigo, neste propósito. E obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados, que nos revigora, nos renova, nos transforma. Todos nós temos alguma coisa a ser mudada em nossas vidas. Ajuda-nos a ver isto, Senhor, e a confiar em Ti, que em Jesus Cristo já temos o perdão dos pecados. Que Tu nos ensine no dia de hoje a vivermos em perfeita união contigo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente e amiga. Muito obrigado pela sua companhia neste dia. E amanhã, sexta-feira, ainda temos mais um encontro para esta semana. Se Deus quiser, estaremos novamente aqui. Então, fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.